Música Olá amigos da Rede Mundo Maior, começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar sobre prevenção às drogas. Música Olá, sejam bem-vindos à TV Mundo Maior, esse é o seu Ciência e Espiritualidade para mais um programa, mais um programa falando sobre drogas e a prevenção de drogas e para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a doutora Maria Luísa que tem uma larga experiência no tratamento e na ajuda desses pacientes que são drogaditos que têm algum tipo de dependência química. É um assunto muito importante que precisa ser tratado de maneira recorrente porque ele é devastador, tanto para a pessoa, para o viciado, quanto para a sua família e existem maneiras de prevenir, de tentar evitar, a gente sabe e vai discutir isso com a doutora Maria Luísa mas a gente sabe que não depende exclusivamente dos pais, da família mas a família tem um peso gigantesco e pode ajudar de uma maneira bastante significativa evitando alguns tipos de problemas que podem levar à drogadição. E nós vamos discutir um pouquinho mais sobre esse assunto no programa de hoje para mais uma vez tentar ir construindo uma gama de conhecimentos, uma quantidade de informações que podem ser úteis para a gente, na nossa família, dentro do nosso lar, para os nossos familiares próximos e para amigos, quando a gente puder identificar, diagnosticar esses problemas em colegas, em pessoas conhecidas e aí a gente poder multiplicar esse conhecimento para as pessoas que estão precisando. Vamos à nossa entrevista com a Maria Luísa. Para abordar o tema de hoje, estou com a doutora Maria Luísa Bernardo, que é psicóloga, também é diretora de projetos do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo e também é membro da Associação Médica Espírita do ABC. Bom, Heloísa, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade para tratar esse tema que é sempre tão atual. Bom, prevenção às drogas. Por mais que os meios de comunicação, que as escolas levem a todos a conscientização do malefício das drogas, parece que é cada vez maior o número de pessoas que estão experimentando e utilizando drogas no dia de hoje, né? Por que isso acontece? Realmente, Giovana, a sociedade contemporânea vem enfrentando uma crise, uma crise grave com relação ao uso, ao abuso e à dependência de substâncias psicoativas. Nós vemos uma disponibilidade muito grande e uma variedade muito grande dessas substâncias e, ao mesmo tempo, um arrefecimento do sistema de valores da família e da sociedade. Tudo isso, juntamente com o fato da necessidade do trabalho da mulher fora de casa, essas crianças, esses jovens, eles ficam muito à mercê dos meios de comunicação, muitas vezes nefastos, muito à mercê do grupo de iguais que, principalmente na fase da puberdade e da adolescência, existe a necessidade de um monitoramento para uma boa formação desses jovens. Então, eu acredito, inclusive, essas novas mídias também, que estão surgindo, que são maravilhosas, mas que muitas vezes usadas de forma descontrolada por crianças e jovens. E a própria modificação do meio social, eu acho que leva a uma vulnerabilidade maior, tanto por parte das famílias, quanto por parte das crianças e dos jovens, a essa questão de uso, abuso e dependência de substâncias, juntamente com outros transtornos que essas crianças e jovens ficam à mercê. Por exemplo, transtornos de comportamento, crianças com dificuldade de responder a limites, uma deficiência grande nos valores, nos verdadeiros valores da vida, como a boa convivência, os relacionamentos respeitosos. Eu entendo que todos esses fatores, em conjunto, levam a esse grande problema que todos nós enfrentamos na contemporaneidade. Certo. Bom, o tipo de vida, o comportamento desses jovens, eles podem indicar ou facilitar o uso de determinada droga, ou essas drogas acabam entrando espontaneamente, sem escolha? Como que isso acontece? Atualmente, a gente observa muito os fatores de proteção e os fatores de risco. Fatores de proteção são todos aqueles fatores que, do ponto de vista familiar, do ponto de vista educacional e do ponto de vista social, fazem a proteção. Por exemplo, aquelas crianças e jovens que possuem no seio familiar pais que são portadores da dependência, ou são usuários abusivos, ou mesmo aqueles pais ou parentes que apresentem um transtorno emocional, um transtorno mental muito grave, ou relativamente grave, predispõem, são um fator importante de risco para que essas crianças e jovens lancem mão do uso da substância. Lares desagregados, lares onde os papéis parentais não são bem definidos. Por exemplo, ao invés do pai e a mãe cuidarem do filho, é comum o filho cuidarem do pai ou da mãe. Falta de cuidado com as crianças e jovens, falta da imersão dos pais na vida dessa criança, desse adolescente. São fatores de risco. E os fatores de proteção são exatamente fatores opostos aos fatores de risco. Talvez o maior fator de proteção da criança e do jovem ao uso e abuso de substância, seja o equilíbrio familiar com pais acompanhando o desenvolvimento do filho, da criança, com os pais envolvidos nas atividades desses jovens e oferecendo o cuidado necessário a esses jovens e crianças. Então, o fator familiar tem um grande peso para essa predisposição do jovem na droga? Na verdade, quando nós falamos de predisposição, nós estamos falando de uma série de fatores. Nós estamos falando, por exemplo, pessoas têm predisposição para uso. Existem fatores aqui pessoais, como fatores genéticos, como fatores emocionais, inclusive fatores espirituais. Então, a pessoa, o jovem, ele já tem uma predisposição ou não. Essa predisposição associada a erros pedagógicos, ela potencializa ainda mais o uso ou abuso da substância. Então, existem fatores pessoais, fatores familiares e fatores sociais. Na verdade, são um conjunto de fatores. Mas, o que a gente observa é que a família é um fator crucial como condições de proteção ou condição de risco para uso ou abuso. Certo. Bom, Heloísa, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já. Música Contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje, estamos falando sobre prevenção às drogas com a Maria Luísa Bernardo, psicóloga e uma das diretoras do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, que fica em São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo. Heloísa, é uma coisa que é muito interessante e acontece bastante. A diferença da idade do início, tem jovens que começam a utilizar drogas aos 12, 13 anos. Outros começam a utilizar pelos 18 anos, basicamente na época da faculdade. Existe alguma diferença no organismo em relação à diferença da idade de início de uso de droga? Nós estamos verificando no presente um fenômeno interessante e muito triste. Nós temos visto reduzir drasticamente a idade cronológica para a experimentação por parte dos adolescentes e das crianças. E esse fenômeno envolve, inclusive, a questão de que não existe classe social predominante. Esse uso precoce atinge tanto crianças da periferia, quanto crianças da classe média, inclusive crianças da classe alta. A pergunta que você faz é assim, existe diferença com relação ao início da idade, o início do uso? Existe. Quanto mais cedo a criança experimenta, ou quanto mais cedo o indivíduo experimenta, maiores serão as consequências negativas para a pessoa. Por quê? Porque quanto menor a faixa etária, maior a vulnerabilidade física, porque essa criança não teria ainda o seu organismo atingindo o desenvolvimento completo. E a substância psicoativa, ela age em primeiro lugar no cérebro, no sistema nervoso. Então, quanto mais cedo a criança experimenta, maiores serão as possibilidades dela desenvolver abuso ou a síndrome da dependência, que é quando a doença já está instalada. Mas, de qualquer forma, em qualquer idade que a pessoa inicie o uso, se ela evoluir para uma condição de abuso ou dependência, ela vai ter graves prejuízos. E até assim, abordando essa questão que você traz, mesmo aquelas pessoas que usam substância psicoativa, como por exemplo, o álcool, que é uma substância lícita, ele pode ter seríssimos prejuízos. Porque o que mais mata pessoas nas estradas e no trânsito, são os acidentes causados pelo uso do álcool. Então, isso precisa ser considerado quando nós abordamos o tema prevenção. Certo. É, porque quando a gente fala drogas, tem uma gama muito grande de drogas psicoativas. Porque, inicialmente, acredito que seja um prazer ilusório que essas pessoas sintam ao se fazer uso da droga. E depois, como que fica este dito prazer? É, quando você fala, você está correta nesse posicionamento que você tem, porque as pessoas começam a utilizar substâncias psicoativas e são substâncias psicoativas mesmo. Toda substância que provoca uma alteração no sistema nervoso, no cérebro, ela vai produzir uma alteração na forma da pessoa sentir e na forma da pessoa agir. Então, num primeiro momento, via de regra, as pessoas, os jovens, eles começam a utilizar substância psicoativa, seja álcool, seja maconha ou outras, para experimentarem um prazer, contentamento, euforia. Para algumas pessoas que têm uma predisposição a desenvolver dependência, eles vão experimentar, todos vão experimentar o fenômeno da tolerância, ou seja, vão precisar de cada vez quantidades maiores de substância para experimentarem aquele efeito que experimentavam no início, aquela euforia, aquela alegria. Então, para aquelas pessoas que têm a predisposição para desenvolver a doença, o fenômeno da tolerância, ou seja, o organismo, ele se torna cada vez mais tolerante à substância. A pessoa precisa potencializar em termos de quantidade da substância e potencializar com substâncias mais agressivas, substâncias mais fortes. Se a pessoa tem a predisposição, ela vai chegar a desenvolver a síndrome da dependência, que é a doença instalada no organismo da pessoa, tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, psíquico e espiritual. Certo. Uma coisa que atrapalha muito a família, quando eles descobrem, quando eles têm a certeza de que um familiar está fazendo uso de drogas, é na questão da recuperação. Quanto que a gente pode afirmar que essa recuperação existe de fato ou não? A recuperação ou cura da síndrome da dependência química é algo bastante delicado e difícil. Em primeiro lugar, não se fala em cura, porque a síndrome da dependência química instalada, ela é semelhante às doenças crônicas. Uma vez instalada a síndrome, a pessoa não tem como se curar no sentido de poder usar com segurança. Então, a pessoa vai precisar, no processo de recuperação, em primeiro lugar, estar abstinente das substâncias psicoativas, coisa que, situação, condição, que para o dependente é muito difícil, porque é uma doença de negação. Por mais que a pessoa utilize a substância, ela sempre nega através da minimização, através da racionalização ou através das projeções. Por exemplo, o que é uma minimização? Aquele que bebe, ele diz que ele bebe só um pouquinho, que aquilo que ele bebe não faz mal. Através da projeção, essa negação através da projeção, como é que se dá? Então, ele vai dizer que ele bebe ou que ele usa porque ele é uma pessoa que é sozinha, que é uma pessoa abandonada, que ele tem problema no trabalho, que o chefe o incomoda. Então, ele bebe por isso. E a racionalização é justificar o uso com argumentos racionais. Tipo assim, não, eu bebo, mas todo mundo bebe. Quem não bebe hoje em dia? Então, são mecanismos de defesa, de negação, que ocultam a deterioração da vida do dependente para ele próprio. E dificulta a abordagem médico-terapêutica espiritual, porque a abordagem desse paciente é uma abordagem difícil e necessita de, como diria assim, de técnicas especiais para convencê-lo ou para motivá-lo à recuperação. Então, os índices de recuperação oficiais, eles são extremamente baixos. Certo. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais, então, desses mecanismos de defesa no nosso próximo bloco. Fazemos uma pausa e voltamos já já. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Estamos hoje abordando o assunto Prevenção às Drogas com Maria Luísa Bernardo, que é psicóloga e também uma das diretoras do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, que fica localizado em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Bom, Heloísa, no bloco anterior a gente falou um pouquinho dos mecanismos de defesa. Agora tem uma coisa que é muito interessante. Os jovens também indicam que eu uso porque eu posso parar, eu paro quando eu quiser. Que tipo de mecanismo é esse? Eles estão se iludindo também ao falar uma coisa dessas, não? Sem dúvida nenhuma. É o que nós explicamos sobre a defesa. A defesa e o sistema de autoilusão, como você mesmo está mencionando e está correta, é que a estrutura da pessoa, a estrutura de ego, a identidade do dependente, ele é constantemente agredida. Por quê? Porque a doença vai evoluindo de forma insidiosa e as pessoas que estão em volta começam a se incomodar, particularmente os que estão mais próximos. Por exemplo, se você tem um jovem que começa a usar substância psicoativa, o comportamento dele vai sofrer uma alteração. Então, se ele fosse um jovem carinhoso com a família, responsável, que cumpre as suas obrigações na escola ou nos seus afazeres, ele começa a ter uma desagregação nessas atividades da vida cotidiana, em função do uso da substância. Ele começa usando um pouquinho e, à medida em que a doença ou que a tolerância vai aumentando, ele vai precisar de cada vez quantidades maiores. Ao mesmo tempo, ele vai sofrendo uma desagregação, uma deterioração do cérebro, da forma de pensar, da forma de agir, da forma de conversar. E, junto com isso, o meio social desse jovem, ele também vai se modificando, porque ele vai começar a utilizar somente comportamentos ou situações que favoreçam o uso da substância. Então, por exemplo, ele vai começar a participar muito mais de atividades com amigos, de saídas para as baladas, como eles dizem, ao invés de se concentrar, por exemplo, no estudo ou nas tarefas que ele tem. E, ao mesmo tempo, a doença vai evoluindo do ponto de vista físico e emocional. Então, uma forma do jovem se proteger, e esse é o mecanismo básico da evolução da dependência química, é negar. Então, ele nega através desses mecanismos que eu descrevi anteriormente. Na medida em que a doença progride, vai se criando, do ponto de vista psicológico, um sistema de autoilusão, porque a negação são as mentiras. Essas mentiras, ele passa a acreditar. E, no final do processo, essas mentiras ou essa negação, ela está tão intensa que ele já não consegue mais verificar a sua realidade. Nesse momento, já existe uma desagregação total da vida e de valores da pessoa que vai desenvolvendo a dependência química. Então, o que desagrega, o que deteriora primeiro, é a estrutura física. Então, ele fica muito suscetível às doenças, às contaminações, aos contágios. Na medida em que isso evolui, o sistema de negação, a parte emocional começa a desagregar ou a ficar disfuncional, então ele passa a negar essa realidade. E aí, começa a haver uma dificuldade de relacionamento, que inicia na família ou nos cuidadores e que evolui para a escola, que evolui para o trabalho, se ele for um jovem que estuda e trabalha. De forma que, no final do processo, e aí a gente já está falando da síndrome da dependência química, essa pessoa ou esse jovem, ele já vai estar tão comprometido que ele já vai se tornando uma pessoa isolada. Ele se isola completamente, muitas vezes, já doente, fisicamente doente, do ponto de vista psíquico, necessitando muitas vezes de uma internação que também é muito difícil de se conseguir hoje em dia. Com certeza. Mais uma coisinha, não poderia deixar de perguntar isso. O quanto tem de componente espiritual nesses processos de dependência? Eu entendo, percebo, sinto e vejo na minha parte clínica que o processo espiritual, o processo de influenciação e de doença espiritual, ele cresce par e passo com a evolução da doença do ponto de vista clínico, psicológico, psíquico. Por quê? Porque na medida em que esse jovem, na medida em que essa pessoa que evolui do uso para o abuso e para a dependência, ele vai abrindo portas, ele vai se tornando extremamente vulnerável a influenciações negativas do mundo espiritual, chegando ao ponto em que muitas vezes ele perde completamente a vontade, a crítica e o discernimento, se tornando totalmente à mercê do plano espiritual negativo que vampiriza as forças físicas e as forças psíquicas dessa pessoa. Então, o processo espiritual caminha par e passo. E a recuperação também deve caminhar passo a passo, ao mesmo tempo que se faz a recuperação física, emocional, psíquica, é necessário que se faça também a recuperação espiritual dessa criatura. Luísa, para quem quiser procurar o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, como deve proceder? O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes se localiza em São Bernardo do Campo, na rua Batuíra 400. Na verdade, o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes é um hospital. É um hospital que trata de pessoas que apresentam transtorno mental, que apresentam a síndrome da dependência química ou apresentam as duas doenças ao mesmo tempo. Que a gente chama de duplo diagnóstico, múltiplo diagnóstico ou comorbidades. Lá nós trabalhamos com equipes multiprofissionais, interdisciplinares, com toda a estrutura de hospital. Certo. Bom, Luísa, o nosso bloco de entrevista chegou ao final, mas você que está em casa já sabe, você pode mandar o seu comentário, a sua sugestão para nós. O nosso e-mail é ciênciaespiritualidade.redemundomaior.com.br Décio, agora é com você. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Maria Luísa. Não sobra muito para se discutir. A entrevista foi muito boa e trouxe muitos aspectos, mas eu queria chamar a atenção apenas de um, ressaltar esse aspecto, que é a questão da culpa da família. Muita gente, quando tem um filho drogado, se culpa, acha que fez alguma coisa errada. Quem está fora e julga, geralmente julga a culpa da família. Nós não podemos esquecer que nós temos livre-arbítrio e que cada um de nós é responsável por seus atos. Existe, sim, uma influência muito importante da família, eu acho que ficou bem claro a entrevista da Heloísa sobre esse assunto. Mas nós não podemos e não devemos condenar os familiares, as pessoas que estão ao redor, que estão adoecidas, tanto quanto o viciado. E nós estamos aqui para tentar ajudá-los, nós, da Associação Médica Espírita e do Ciência e Espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse programa e espero revê-los no próximo Ciência e Espiritualidade, aqui na TV Mundo Maior. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.